Eu acho que transformação digital é um assunto que está na pauta de todos os negócios. A gente precisa digitalizar os negócios, mas eu acho que a gente no mercado ainda está muito com foco em tecnologia e talvez a digitalização esteja acontecendo, mas a transformação eu tenho dúvida. Eu acho que todas as novidades têm um tempo de maturação e eu acho que as empresas estão testando e acho que esse é um caminho muito saudável. A gente observa como pesquisadora de futuros e como alguém que tem método estratégico para transformação e inovação que existem algumas lacunas muito importantes. Para mim falta um olhar no médio e no longo prazo, uma estratégia um pouco mais robusta com novos ingredientes, não só aquele planejamento estratégico que a gente conhece. Eu acho que se leva muito pouco em conta a cultura que está se mostrando uma das grandes barreiras da transformação digital e talvez a gente ainda não esteja alfabetizado para esse mundo digital. Portanto, a gente tome decisões não tão robustas e não tão completas e não tão complexas. Eu acho que as empresas estão tentando, tem alguns cases que estão acertando mais do que outros. não tem ainda e eu acho que não vai ter uma receita de sucesso. Mas o que eu tenho observado é que as pessoas começam com a inserção da tecnologia e com o debate em torno da tecnologia e delegam essa tarefa normalmente para a área de TI. E os setores de digital ficaram um pouco misteriosos dentro das empresas porque a maioria não entende o que é. Não sabe o que é uma empresa digital, não sabe qual é o formato, não sabe como ela funciona. Então, na minha opinião, a gente tem sempre mais do que um caminho. O caminho mais curto é o caminho mais rápido. O caminho de médio prazo talvez seja um caminho mais sustentável. Mas eu acho que estão faltando perguntas nesse cenário. O que os executivos querem para a empresa para o futuro? Que decisões eles precisam tomar? Quanto dinheiro eles estão investindo? Quanto eles estão patrocinando e apoiando essa transformação dos negócios? A transformação digital não é inserção de tecnologia no ambiente linear. Ela é uma transformação de verdade, ela é um encaixe por propósito, ela é a mudança do modelo mental dos líderes, ela é uma revisão do modelo de negócio, uma revisão do fluxo de trabalho. As plataformas digitais de negócio são completamente diferentes das empresas que a gente conhece. Então, como é que você transforma e digitaliza sem mudar a estrutura do que está funcionando? Então, eu acho que a gente tem muito teste. O debate, na minha opinião, ele não está muito rico porque ele fala demais de tecnologia. E a tecnologia, para mim, é uma ponte, é uma ferramenta. A transformação se apoia na tecnologia, mas a digitalização, segundo os estudos do futuro, é a primeira etapa que os negócios precisam atravessar. Então, eu acho que a gente ainda está em uma fase imatura. A gente está formando uma grande coxa de retalhos com várias iniciativas que, às vezes, não se conectam num grande plano. É uma opção. Tudo tem um preço a pagar e tudo está em teste. Eu só recomendo que, realmente, as empresas que estejam pensando em transformação digital façam as lições de casa antes de começar o processo. Quais são as lições de casa? Os decisores precisam estar alinhados na decisão. As pessoas precisam ser alfabetizadas para esse futuro que nos espera. Todos precisam estar envolvidos no movimento, mesmo que uma pequena equipe lidere. Não é um assunto para a área de TI. É um assunto de todos nós. E eu acho que os líderes, segundo a pesquisa da Capgemini, estão muito pouco preparados para essa transformação digital, para esse comando exponencial e para engajar todas as pessoas nesse movimento. e essa tem sido a grande barreira. É uma transformação cultural e não digital.